É uma data que foi comemorada ontem e eu registro hoje, em homenagem também ao nosso Nelson Candelária. Vila Belmiro, 107 anos PVC, um dos palcos mais históricos e icônicos do nosso futebol, a Casa do Rei por muitos e muitos anos. Qual que é a sua lembrança mais legal, saborosa, ou de jogo, ou de estadia na Vila Belmiro que você pode compartilhar e dividir com a nossa audiência? A lembrança mais emocionante que eu tenho é com o meu sogro. Meu sogro uma vez foi procurar um apartamento para morar em Santos e a gente passou a tarde em Santos, almoçou e depois a gente foi para o Memorial das Conquistas. E aí ele se encantou pelo Memorial, mas ele se encantou mesmo porque o passeio do Memorial terminava no gramado e ele ficou extremamente emocionado. Minha primeira vez na Vila Belmiro foi no feriado de 12 de outubro de 1986. eu fui de ônibus de São Bernardo, onde eu morava, até a Vila Belmiro, assisti Santos e 13. E o 13 ganhou de 1 a 0 o gol de Bill. E voltei a pé até a rodoviária, cheguei na rodoviária e fui lembrado à força de que era feriado. Porque tinha uma fila de 4 horas para conseguir um ônibus para voltar para casa. E a outra lembrança, eu já contei quando o Pelé faleceu. Quando a primeira vez que eu encontrei o Pelé em 1992, a gente marcou, o Santos tinha perdido. E de fato perdeu a taça do Mundial de Clubes. E o Santos naquela ocasião não tinha o Memoriado das Conquistas, que é um passeio extraordinário. Mas ele tinha uma sala no quarto andar da Vila Belmiro, que era uma sala de quinquilharias. E os troféus estavam todos amontoados ali. E o Celso Mzelti marcou com o Pelé. E o Pelé, sabe-se lá por quê, foi. E o Celso não podia ir. Eu fui no lugar dele para encontrar, para procurar a taça junto com o Pelé. Que missão, hein? A gente marcou. É. E a gente marcou. Fui entrevistar a tia Jorge Cury para saber se a tia sabia da taça. A tia estava doente, ex-presidente do Santos, na década de 60. A governanta dele, eu perguntei quantos anos ele tem. Ela respondeu, ele tem 92. Mas ele não diz isso. Ele só diz que ele tem 85. Então, tipo, não diga que ele tem 92. Aí o antigo não sabia da taça. Ninguém sabia da taça. O Pelé chegou pontualmente às 5 da tarde à Vila Belmiro. Estávamos eu e o repórter fotográfico Nelson Coelho. Ele desceu do carro com o motorista. Veio caminhando na nossa direção. Nos cumprimentou. A gente foi em direção ao hall do elevador. Que é o mesmo hall, mas não é o mesmo elevador. O elevador é já maior. Era um elevador de uma portinha só. O elevador desceu. Chegou ao térreo. O Pelé foi entrando no elevador. Saiu um pai com uma criança de uns 5 anos. E o Pelé foi entrando no elevador. E o pai fez assim. Absolutamente surpreso com a presença de sua majestade à sua frente. Então, o elevador começou a se fechar e o pai disse. Pelé, Pelé. Ela quer muito o seu autógrafo. O Pelé bloqueou a porta do elevador. Saiu do elevador. Cumprimentou o pai. Perguntou qual era o nome dele. Abaixou. Deu um beijo na garotinha. Autografou o caderno de autógrafos dela. Deu um beijo na garotinha. Levantou-se. Despediu-se do pai. Chamou o elevador de novo. O elevador chegou. E a gente subiu. Para procurar a taça naquela sala de quinquilharias. Não encontramos. O Santos pediu para o São Paulo. A taça do Mundial de 92 e 93. E hoje, no Memorial das Conquistas. Existem duas taças dos Mundial de Clube dos Santos. Duas réplicas feitas a partir do empréstimo das taças do São Paulo. Cara, que história espetacular. Eu nunca soube disso. Primeira vez que eu estou sabendo. Então, as taças do Mundial de Clube. No Memorial das Conquistas dos Santos. Que é um zil que fica na Vila Belmiro. São réplicas das taças dos Mundiais do São Paulo? São. Não da Copa Toyota. Porque o São Paulo ganhava duas taças. Na estátua do Tele. Na frente do Monumbi. Tem o Tele com as duas taças. A Copa Toyota e o Mundial de Clube. A taça Intercontinental e a Copa Toyota. Porque o Mundial, a partir de 80, dava duas taças. A Copa Toyota, patrocinada pela Toyota. E a Copa Intercontinental, que era o troféu oficial. Essas duas taças intercontinentais, o Santos perdeu. E o Santos refez a partir das réplicas dos troféus que o São Paulo emprestou para fazer a réplica. Caramba, que história. Para mim isso é breaking news, tá? Eu não sabia. Pode ser que você, a nossa audiência, já soubesse. Mas para mim foi uma história muito legal, saborosa. Então a primeira vez que você foi, foi em 86, PVC? Primeira vez que eu fui na Vila Belmiro. Foi em outubro. Eu diria... Eu vou ver o dia... Você falou 12 de outubro faz exatamente, então, há um dia. Faz exatamente 37 anos o primeiro dia. Para aqui. Brasileiro em 86. Brasileiro em 1986. E se foi um a zero para o 13, você zicou o Santos, né? Santos 0, 13, 1. 12 de outubro de 86. Santos 0, 13, 1. Gol de Bill. O Santos jogou com Rodolfo... Rodolfo... 9.677 pagantes. Bill aos 35 do segundo tempo. Apitou o Manuel Amaro de Lima, de Pernambuco. A renda foi de 211.260 cruzados. 9.677. O Santos jogou com Rodolfo Rodrigues e Juiz, Nildo, Pedro Paulo e Paulo Robson. Dunga, Juninho e Ribamar. Serginho Dourado, depois Antônio Carlos. Dino Furatão e Santin, depois Carlos Alberto Borges. Técnico, Formiga. O 13 jogou com Jorge Hipólito, Levi, Café, Dão e Cláudio Mineiro. Jogou no Corinthians e no Inter. Henrique, Márcio Ribeiro e Fernando Baiano, depois Haroldo. Gabriel, Bill e Mirandinha. E o técnico era Valdemar Carabina. Muito bom. Muito bom. Então, o Santos perdeu na primeira presença de Paulo Vinícius Coelho na Vila Belmiro. Há exatos 37 anos. A gente está falando isso no dia 13 de outubro de 2023. A primeira vez do PVC foi 12 de outubro de 86. E fiquei sentido, PVC, com a tua emoção. O que te fez se emocionar agora? Foi a lembrança do rei, do seu sogro? O que foi? Não. Primeiro foi do meu sogro. A história do meu sogro é muito boa. Meu sogro morreu faz 10 anos. E meu sogro não tinha clube. Ele dizia que não tinha clube. Mas ele era de Juiz de Fora. Eu falava assim. Agora eu falei na minha mulher. Seu pai é Botafogo. É, o Rio do Rio, né? Porque o tio de Juiz de Fora também, ali de Leopoldina, Minas Gerais, que é a influência forte dos clubes do Rio. Aí, pouco antes de morrer, ele falou assim. Pouco antes de morrer, ele falou assim. Porque eu falava a vida inteira que ele era Botafogo. Ele não admitia. Aí, pouco antes de morrer, ele falou assim. É, eu torcia para o Botafogo esse dia de 47. Adalberto, Tomé e Beto. Adalberto, Tomé e Beto. Servilho, Pampolini e Newton Santos. Garrincha, Edson Quarentinha. Garrincha, Didi, Paulo Valentim, Edson e Quarentinha. Garrincha, Didi, Paulo Valentim, Edson e Quarentinha. O time do Botafogo campeão de 57, dirigido por João Saldanha. É o time que meu sogro admitiu. É, eu torcia para o Botafogo de 57. O glorioso que tantos clássicos protagonizou com o Santos de Garrincha, de Pelé, de lado a lado. E que, inclusive, foi a base da seleção brasileira naqueles tempos antigos, mas não menos gloriosos. E que, inclusive, foi a base da seleção brasileira naqueles tempos antigos, mas não menos gloriosos. E que, sirve praiyaras para a seleção brasileira naqueles tempos antigos, mas também preciso serもしremos. O CONSCOS MAX FAN Ofu PASION